Fala meu povo maravilhoso! Tudo bem com vocês? Satisfação, prazer muito grande. Eu sou o Bruno Freitas aqui com vocês. Hoje a aula é muito boa. A aula de hoje é uma sequência de aulas. Nós estamos aí estudando os princípios. Princípios do direito penal. E a aula de hoje vai focar em mais princípios. Galera, essa matéria é muito complícia para a sua aula. Essa matéria é muito importante. E quando ela vem na prova, ela costuma ser um divisor de água. Sabe por quê? Porque a maioria dos alunos não preocupam em estudar princípios. Eles acham que é uma matéria irrelevante. Mas eu te garanto, estudem, se dediquem aos princípios que ela vai vir na sua prova e saiba, ela será o divisor de águas da sua aula. Beleza? Então, olha lá. O princípio de hoje. O princípio é o princípio da subsidiariedade. O princípio da subsidiariedade. Olha aí. O que diz esse princípio? Qual é a ideia que nós temos que fazer? Olha lá. A atuação do direito penal é cabível unicamente quando os outros ramos do direito e os demais meios estatais de controle social tiverem se revelado impotentes para o controle da ordem pública. Então, olha só. O direito penal, ele pode servir para controlar a ordem pública? Pode. É um meio para se utilizar? É. Mas tem de cima. O direito penal, para ser utilizado, para controlar a ordem pública, ele só pode ser utilizado depois que todos os rangos do direito não conseguiram controlar. Ou seja, todos os outros ramos do direito falharam na tarefa de controle social. E mais, não só os outros ramos do direito, como também os demais meios estatais. Então, perceba. Olha a ideia que eu quero que você tenha. O direito penal, ele pode ser utilizado para controle social? Pode. Com certeza pode. Só, ele só pode ser utilizado, primeiro, se todos os ramos do direito tiverem falhado nessa tarefa e se todos os meios estatais também tiverem falhado nessa tarefa. Aí vem a segunda conclusão que você tem que ter. O direito penal só será utilizado quando todos os outros ramos tiverem falhado. será o último a ser aplicado. Ou seja, galera, isso aqui é muito importante. Isso aqui costuma vir em prova. O direito penal é de última raça. O direito penal é de última raça. O que é isso, professor? Me explica isso. Galera, presta atenção. O direito penal é de última raça. Ou seja, o direito penal serve, sim, para controle social. Só que ele só pode ser utilizado em última hipótese. Como o último recurso a ser utilizado. Por isso, o direito penal é de última raça. Ok? Ele pode ser utilizado. Mas quando todos os outros ramos do direito tiverem falhado. Quando todos os outros meios estatais tiverem falhado. Aí nós podemos utilizar o direito penal. Presta atenção. O direito penal pode ser utilizado como último recurso. E não como primeiro recurso. Ok? Como último recurso. Última raça. Olha só como é que fica fácil. Como é que você vai lembrar do princípio da subsidiariedade na hora da prova? Perceba. Imagina o direito penal como se nós estivéssemos em uma partida de futebol. Beleza? Uma partida de futebol. E o craque do seu time é o direito penal. É o camisa 10 do seu time. Ele é o nosso reserva de luxo. Ele está sentado lá no banco de reserva. O nosso camisa 10 do direito penal é o nosso reserva de luxo. Ele está sentadinho no banco de reserva. Eu te pergunto. Se o nosso time estiver ganhando de goleada. Você vai utilizá-lo? Você vai tirar ele do banco de reserva e vai colocá-lo para jogar? Não. De maneira nenhuma. Se o seu time está ganhando, ele fica sentadinho lá. Perceba. Ele é o seu reserva de luxo. Agora, e se o seu time estiver perdendo? Aí não. Se o seu time estiver perdendo, você saca ele do banco e com ele vai jogar. Por quê? Porque você sabe que ele vai resolver a partida. Ele vai resolver o seu problema. E não é diferente do direito. Se os outros ramos do direito estiverem atuando efetivamente no controle social, para que eu vou usar do direito penal? Não tem necessidade de mexer com o direito penal. Deixe ele lá quietinho. Agora, se não está ocorrendo o controle social pelos outros ramos do direito, aí não. Agora, espera aí. Eu tenho que controlar. Eu tenho que manter a ordem. Eu tenho que manter o controle social. Se os outros ramos do direito, eles não estão dando conta disso, espera aí, direito penal, vem cá. Resolve aqui para mim. É assim. É assim que você vai se lembrar do princípio da subsidiariedade. Direito penal, ele é subsidiário. Ele pode ser utilizado. Mas ele tem que ser utilizado como uma última alternativa. E não como uma primeira alternativa. Lembra do reserva de lixo. Você utiliza quando você está perdendo. Você utiliza quando não está conseguindo controlar. Por quê? Porque se está tudo tranquilo, favorável, está tendo controle, para que você não usar ele? Deixa ele quietinho lá. Beleza? Então, essa é a ideia que você tem de ter e você deve ter no princípio da subsidiariedade. Beleza? Maravilha. Podemos seguir. Podemos seguir, então, e avançar aí ao próximo princípio, que é o chamado princípio da ofensividade. Ou princípio da lesividade. O princípio da ofensividade ou princípio da lesividade. Qual é a ideia deste princípio? Não há infração penal quando a conduta não tiver oferecido, ao menos, perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Galera, para que o direito penal possa agir, para que o direito penal possa atuar, é necessário que nós tivermos, é necessário que tenha, pelo menos, um perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Tem que ter esse perigo. Porque imagina para mim, imagina para mim, se não tem perigo de lesão, por que o direito penal vai ser acionado? O direito penal vai atuar. Você tem que lembrar, lá na frente, nós vamos ver isso, mas eu já trago aqui para você, presta atenção, o intercríminis. O que é o intercríminis mesmo? É o caminho do crime. Não é? São as etapas que o indivíduo vai percorrer para praticar um crime. Quais são as etapas? Cogitação, preparação, execução e a consumação. Esse é o intercríminis. Essas são as etapas que o indivíduo vai percorrer para praticar um crime. Ele vai cogitar, ele vai preparar, ele vai executar e ele vai consumir. pensa comigo. Quando o indivíduo está cogitando, ele está pensando, ele está imaginando praticar um crime. Tudo bem? Imagina só, imagina você, imagina você, todos nós já imaginamos, todos não, mas a grande maioria já imaginou, pensou, praticar um crime. Dá umas porradas no fulano de tal, dá uns tapas no fulano de tal, já. Mas eu te pergunto, quando você está pensando, imaginando praticar um crime, há algum bem jurídico em perigo? Há algum bem jurídico em perigo? E a resposta, galera, é negativa. Não há nenhum bem jurídico em perigo quando você está imaginando, pensando a prática de um crime. Não tem. Não tem. É por isso que a cogitação, ela não é punida. Por quê? Porque não há lesividade, não há ofensividade a nenhum bem jurídico. É por isso, está vendo como é que em lógica, o direito penal é a lógica. Então, você pega, tem gente que decora, a cogitação não é punida, tudo bem. Decora, mas não entende. E aí não aprende o direito penal. Você pode até decorar, galera, não canso de falar isso. Quer decorar, quer memorizar, beleza, tranquilo, mais óbvio, entenda que você está memorizando. Entenda o que você está decorando. É muito mais fácil. Então, por que a cogitação não é punida? Por conta do princípio da lesividade. O princípio da lesividade diz, não há infração penal quando não tiver, ao menos um perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. E quando o indivíduo está ali pensando e imaginando, galera, tem um perigo de lesão, não tem um perigo de lesão. Tá bom? Então, para que a gente tenha uma infração penal, para que ocorra um crime, para que a gente possa aplicar o direito penal, é necessário uma lesão ou um perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Aí eu vou brincar um pouquinho aqui com vocês. Olha só que legal isso. Imagina que o indivíduo ele tenha praticado uma conduta. Tá? O indivíduo praticou uma conduta qualquer. Essa conduta, dessa conduta, gerou uma lesão. O indivíduo, ele praticou uma conduta e dessa conduta nós tivemos aí uma lesão. Muito bem. Eu te pergunto, o indivíduo que praticou essa conduta, ele pode ser responsabilizado por essa lesão? Ele praticou uma conduta, dessa conduta nós tivemos uma lesão. Ele pode ser responsabilizado por essa lesão? e eu tenho certeza que a maioria de pessoas pensou, respondeu aí sim. Cuidado. Cuidado. Sabe por quê? Porque essa lesão, para que o indivíduo possa ser responsabilizado por essa lesão, ela tem que ser obrigatoriamente uma lesão concreta, tem que ser uma lesão potencial. Não é qualquer lesão que vai gerar responsabilização do indivíduo. Uai, professor, como assim? Se não for uma lesão concreta e potencial, não é uma lesão que verdadeiramente, objetivamente, vai trazer um prejuízo para a vítima. Não é. E se eu tenho uma conduta que gera uma lesão, mas não é uma lesão concreta, não é uma lesão que efetivamente vai trazer um prejuízo para a vítima, nós temos aqui a aplicação do princípio da insinibilização. Já vimos o princípio da insinibilização. Então, presta atenção, vem comigo, se liga. O indivíduo praticou uma conduta, dessa conduta gerou um resultado, dessa conduta gerou uma lesão. para que o indivíduo seja responsabilizado por essa lesão, essa lesão tem que ser uma lesão concreta e potencial, tem que ser uma lesão que verdadeiramente vai trazer um prejuízo para a vítima. Caso contrário, nós vamos aplicar o princípio da insinibilização. Mas aí eu continuo, continuo com vocês aqui, vem comigo. Imagine, então, que o indivíduo praticou uma conduta, dessa conduta, nós tivemos, então, um resultado, uma lesão, a lesão, presta atenção, a lesão foi uma lesão concreta e potencial. Foi uma lesão concreta e potencial. Beleza? Se foi uma lesão concreta e potencial, essa lesão atingiu um bem do nível. Se nós tivemos uma lesão concreta e potencial, isso quer dizer que essa lesão atingiu um bem do nível. Vou deixar na frente. Nesse caso, aplica-se o direito penal, nesse caso, há uma inflação penal, nesse caso, há um fim. Eu estou certeza que, mais uma vez, você e você mesmo respondeu que sim. Cuidado. Cuidado. Por quê? Porque nós vimos que o direito penal, a finalidade principal do direito penal é qual? A proteção de bens jurídicos. O direito penal, a sua finalidade principal é a tutela de bens jurídicos. Nós estudamos aqui o princípio da fragmentariedade. E o princípio da fragmentariedade nos ensinou o seguinte. O direito penal e tutela, ele protege bens jurídicos, mas não são todos os bens. O direito penal só tutela, só protege os bens jurídicos mais essenciais da sociedade. Então, imagina, o indivíduo praticou uma conduta. Essa conduta gerou uma lesão concreta e potencial a um bem jurídico. Só vai ocorrer o crime se esse bem jurídico for um bem jurídico relevante. Relevante. Se for um bem jurídico, essencial à sociedade. porque se não for um bem jurídico essencial, não há infração penal, não há crime. Por quê? Pelo princípio da fragmentariedade. O direito penal não tutela todos os bens jurídicos, mas são somente aqueles mais essenciais à liberdade. Beleza? Mas eu vou além ainda com você. Vem comigo. Calma. Respira. Fica aí. Vamos imaginar que o indivíduo praticou uma conduta. Essa conduta gerou um resultado, gerou uma lesão concreta e potencial ao bem jurídico relevante. aí eu te pergunto. Ele cometeu um crime. Há, nesse caso, uma infração penal? Podemos aplicar o direito penal? E aí, mais uma vez, você com você mesmo aí respondeu o quê? Sim. E mais uma vez eu vou te falar cuidado. Por quê? Porque esse bem jurídico para que haja crime, para que haja uma infração penal, para que o direito penal seja aplicado, esse bem jurídico tem que ser um bem jurídico de terceiro. Tem que ser um bem jurídico de terceiro. Por quê? Porque se for um bem jurídico seu, se for um bem jurídico da sua propriedade, galera, não há aplicação do direito penal. Sabe por quê? Pelo princípio da alteridade. Direito penal não pune a auto-lesão. Princípio da alteridade. O direito penal não pune a auto-lesão. Esse jogo de palavras foi para demonstrar para você, galera, que você tem que ter muita calma ao responder. Tem crime? Há crime? Há infração penal? Vão aplicar o direito penal? Calma! A sua sede de punitivismo tem que dar uma freada nesse momento, porque senão você erra a questão. E você vai perceber a importância mais uma vez do estudo dos princípios. Perceba, eu resolvi isso aqui só com o princípio. Só com princípios. Eu afastei aqui a incidência do direito penal, eu afastei aqui a incidência do crime somente precisando de princípio. Princípio da insignificância, princípio da fragmentariedade, princípio da alteridade. Então, galera, cuidado. Cuidado. Beleza? Só voltando aqui, então, princípio da ofensividade ou lesividade. Obrigatoriamente, nós temos que ter uma lesão ou um perigo de lesão ao bem jurídico. Beleza? Esse esqueminha aqui, ele é muito importante. Quero crer que todos vocês anotaram isso aí nos mínimos detalhes para, na hora da sua prova, não ser induzido a erro. Não ser induzido a erro. Beleza? Estou de bola? Vamos embora. Próximo princípio. Princípio da personalidade. Galera, qual é a ideia que nós temos que ter do princípio da personalidade? Valeu? Artigo 5º. Inciso 45. Constituição Federal. Constituição Federal. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Aqui, muito, muito, muita atenção. Antes de analisar com vocês o artigo 5º, olha para mim, presta atenção aqui. O que você tem que lembrar do princípio da personalidade? primeiro ponto. Ninguém, ninguém pode ser responsabilizado por um fato cometido por terceira pessoa. Só quem praticou aquele fato pode ser responsabilizado. qual é a consequência lógica disso? Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. É o primeiro ponto. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Galera, se fui eu o condenado, não pode o meu irmão cumprir a pena por mim. Não pode a minha mãe cumprir a pena por mim. não pode o meu pai cumprir a pena por mim. Se fui eu o condenado, obrigatoriamente eu tenho que cumprir a pena. Eu tenho que cumprir a pena. Por quê? Porque eu fui o condenado. Eu fui o indivíduo responsabilizado. Ninguém pode cumprir a pena por mim. Por quê? O princípio da personalidade. O princípio da personalidade. Só que aí nós temos que imaginar aqui a seguinte situação. Quando o juiz condena o indivíduo, ele vai condenar a uma pena. Seja uma pena privativa de verdade, seja uma pena restritiva de direitos, seja uma pena de multa. juntamente dessa pena, com essa pena, pode também o juiz condenar aquela pessoa a reparar o dano. Pode também ter uma condenação de reparação do dano. Pode? Com certeza pode. Com certeza pode. Então vamos imaginar aqui o seguinte. Vamos imaginar que o mévio tenha praticado o crime de roubo. Artigo 157 do Código do Pernal. Vamos imaginar. O mévio então praticou o crime de roubo. Maravilha. pelo crime de roubo o mévio foi condenado a pena privativa de liberdade de 6 anos. 6 anos. Tá? Regime inicial de cumprimento de pena ou regime semiaberto? Aí. Então a pena privativa de liberdade 6 anos semiaberto. Além dessa pena privativa de liberdade ele foi obrigado a reparar o dano. Ele foi obrigado a indenizar indenizar a vítima em 5 mil reais. Em 5 mil reais. Beleza. Fica comigo. Presta atenção. Fica ligado. para não confundir isso aqui. Então ele cometeu um crime de roubo. Pelo crime de roubo ele foi condenado a uma pena privativa de liberdade de 6 anos. Regime semiaberto. E também foi condenado a reparar o crime. Ótimo. Beleza? Princípio da personalidade. Vamos imaginar que o Mésio morreu. Coitado do Mésio. Morreu. morreu. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Essa pena aqui ó. Essa pena aqui. Alguém pode cumprir por ele? Não. Quando o Mésio morre, essa pena aqui ó. Morre junto com ele. Essa pena primativa de liberdade morre junto com ele. Por quê? Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Acabou. Morreu? Acabou. Agora presta atenção aqui ó. Nessa parte aqui ó. Podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens ser dos termos da lei estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Professor, peraí, agora eu não entendi nada. O senhor está falando do princípio da personalidade. O senhor está falando que a pena não pode ser transferida para ninguém. Não é isso? É isso. É isso. Mas, excepcionalmente, a indenização, a reparação do dano pode ser cobrada dos sucessores, dos herdeiros. Pode? Pode. Pode. Mas, eu vou te explicar quando e como isso pode acontecer. Vem comigo. Vamos imaginar que quando o mévio morreu, galera, ele deixou um patrimônio de 10 mil reais. o mévio morreu e deixou um patrimônio de 10 mil reais. A pena privativa de liberdade morre com ele, mas, pode, pode, a reparação do dano ser cobrada contra os sucessores. Quando? Presta atenção. Esses 10 mil aqui, que era do mévio, ele vai ser transferido para quem, galera? Para os sucessores, para os herdeiros. Só que, antes de transferir por os herdeiros, a vítima pode pegar os seus 5 mil. Pode? Pode. Com certeza que pode. E você tem que perceber o seguinte, se ele morreu e deixou 10 mil, e ele devia 5, esse 5 vai ser cobrado o dinheiro dele, né? A pena está passando na figura do mévio? Não. O patrimônio era dele, galera. O patrimônio era dele e foi transferido. Tudo bem, mas o patrimônio era de quem? Do mévio. Consegue entender? Então, se ele deixa um patrimônio suficiente para pagar o dano, beleza, aí eu vou cobrar dos sucessores. Mas, perceba, eu vou cobrar dos sucessores um valor que era do mévio. Era dele. Era dele. Agora, imagina o seguinte, imagina que o nosso amigo mévio, tá bom? Ele morreu. Morreu? Morreu. Ele morreu e deixou menos 10 mil reais. Beleza? Presta atenção, é como se ele tivesse deixado zero. Algo vai ser transferido para os herdeiros? Não vai, não. Zero vai ser transferido para os herdeiros. Só que a vítima sabe que um dos filhos do mévio é cheio da grana. Então, a vítima vai lá cobrar do filho do mévio. Pode agora? Não pode. Não pode agora. Por quê? Porque o mévio não deixou o patrimônio. Ele não tem mais patrimônio. Então, perceba, se fosse autorizado, nesse caso, cobrar do herdeiro o valor de 5 mil, apenas estaria passando a figura do condenado. Por quê? Porque se o condenado não deixou nenhum valor, e quem tivesse que arcar com o valor seria o herdeiro, a pena está passando a figura dele. Então, não pode. Não pode. Então, muito cuidado com esse artigo 5, inciso 45, principalmente a partir dessa parte aqui. Que muitos sabem assim, a pena não passa da figura do condenado. Beleza. Mas, e a reparação do dano? A reparação do dano pode, desde que ele tenha deixado o patrimônio. Olha aqui, até o limite do patrimônio. Transferido. Transferido de quem? Transferido do condenado. Transferido do condenado. Ok? Bora para o próximo. Princípio da responsabilidade penal subjetiva. Galera, eu queria muito a atenção de vocês aqui agora. Por quê? Porque esse lucido, ele é muito perigoso. Ele é perigoso no sentido que se o examinador quiser, ele vai te induzir a isso. Muito. Presta atenção para não acontecer isso com você. Olha só. qual que é a ideia do princípio da responsabilidade penal subjetiva? Nenhum resultado penalmente relevante pode ser atribuído a quem não o tenha causado por dolo ou olha a força e a importância dessa frase. Nenhum resultado penalmente relevante pode ser atribuído a quem não o tenha produzido por dolo ou o que isso quer dizer? Explica aí. Presta atenção. O indivíduo, ele praticou uma conduta. uma conduta qualquer. Praticou uma conduta. Dessa conduta gerou um resultado. Ele praticou uma conduta e gerou um resultado. Presta atenção agora. Para que o indivíduo possa ser responsabilizado por esse resultado obrigatoriamente a conduta por ler e praticar tem que ser uma conduta com dolo ou uma conduta com culpa obrigatoriamente. Isso eu quero dizer o seguinte. Presta atenção. Se o indivíduo pratica uma conduta dessa conduta eu tenho resultado mas a conduta não foi dolosa e não foi culposa esse indivíduo não será responsabilizado mas aconteceu um resultado eu sei mas se não foi com dolo e não foi com culpa esse indivíduo não será responsabilizado e aqui está o ponto que ele vai te induzir a ele calma então vem comigo uma conduta gera um resultado para que o indivíduo possa ser responsabilizado por esse resultado a minha conduta tem que ser uma conduta dolosa ou uma conduta culposa se foi dolosa ele vai ser responsabilizado pelo resultado se foi culposa ele vai ser responsabilizado pelo resultado para responsabilizá-lo pelo resultado para responsabilizá-lo criminalmente pelo resultado nós temos que ter dolo ou culpa professor o que é dolo o que é culpa nesse momento eu vou dar uma ideia uma ideia do que é dolo e do que é culpa tudo tranquilo no momento adequado nós vamos estudar com profundidade dolo e culpa mas aqui eu vou te dar uma ideia para que você possa entender o princípio da responsabilidade penal subjetiva tudo bem então vamos lá vamos começar com dolo o que é uma conduta dolosa olha lá o que é dolo dolo é quando a gente ele tem vontade ele tem intenção de produzir o resultado quando o indivíduo age com vontade quando o indivíduo age com a intenção de produzir o resultado a conduta é uma conduta dolosa imagina o médio o médio o médio ele quer matar o tiso tiso é seu inimigo mortal e o médio então resolve matar o tiso o médio então pega sua arma carrega sua arma põe essa arma na cintura e vai até a casa do tiso chega na casa do tiso bate na porta o tiso abre ele saca a arma e dá lá cinco tiros do tiso e foram esses cinco tiros que foram a causa da morte do tiso ele tinha a intenção de matar sim ele estava com a vontade de matar sim então vem comigo qual foi a conduta que o médio praticou a conduta foram os disparos de arma de fogo essa foi a conduta qual foi o resultado dessa conduta a morte a morte a conduta foram os disparos tá e o resultado foi a morte beleza pra ele ser responsabilizado por essa morte ele tem que ter agido com dolo ou com culpa beleza e perceba ele tinha a intenção ele queria matar ou seja ele agiu com dolo ele agiu com dolo então nesse caso o médio vai ser responsabilizado o médio acabou de praticar um homicídio doloso doloso tá ele praticou uma conduta dessa conduta eu tive um resultado ele vai ser responsabilizado pelo resultado vai porque a conduta foi uma conduta dolo foi uma conduta dolo beleza então isso é dolo agora o que é culpa culpa olha lá o agente ele não tem vontade não tem vontade não tem vontade não tem a intenção do resultado ele não tem a vontade ele não quer o resultado mas sua conduta contribui para o resultado comigo presta atenção na culpa quando a conduta é uma conduta culposa o agente pratica a conduta mas ele não quer o resultado ele não tem a intenção de produzir o resultado mas a conduta que ele praticou contribuiu para o resultado claro agora presta atenção imagina que o médio ele foi convidado para ser padrinho do casamento do X foi convidado beleza só que no dia do casamento o médio ele se atrasou no trabalho ele teve que entregar um relatório para o chefe de última hora então o médio ele saiu muito atrasado do serviço ele teve que passar em casa muito rápido ele tomou um banho ali rapidamente pegou o seu carro e foi em direção à igreja em alta velocidade e aí para o seu azar no meio do caminho ele atropelou e matou uma pessoa ele atropelou e matou uma pessoa vem comigo presta atenção aqui agora o médio ele tinha a intenção ele tinha a vontade de matar alguém não não tinha pelo contrário ele estava andando em alta velocidade para chegar a tempo na igreja para não atrasar o casamento com o tisto então em nenhum momento ele queria matar então presta atenção se ele não queria matar se ele não tinha essa intenção eu excluo o dolo exclui o dolo beleza mas agora a conduta dele de andar em alta velocidade contribuiu para o resultado sim a conduta de andar em alta velocidade contribuiu sim para a produção do resultado então vem comigo presta atenção ele não tinha vontade ele não tinha intenção mas a sua conduta de andar em alta velocidade contribuiu para o resultado então perceba agora ele praticou uma conduta qual foi a conduta andar em alta velocidade qual foi o resultado o atropelamento que acabou levando a vítima a morte então eu tenho uma conduta que gerou um resultado ele vai ser responsabilizado pelo resultado se a conduta for dolosa não era dolosa mas a conduta era culposa sendo a conduta culposa ele vai ser responsabilizado ele vai responder por homicídio culposo na direção de veículo tá então presta atenção o indivíduo pratica uma conduta essa conduta gerou um resultado esquece o resultado você sabe o resultado existiu está ali mas para que o indivíduo seja responsabilizado por aquele resultado a conduta a conduta obrigatoriamente tem que ter sido praticada com dolo ou com culpa porque se não tem dolo não tem culpa ele não vai ser responsabilizado pelo resultado por mais que tenha ocorrido o resultado qual que é a lógica que é essa aqui a nossa responsabilidade é uma responsabilidade subjetiva ou seja tem que ficar comprovado dolo tem que ficar comprovado culpa por quê? porque se eu não precisasse provar dolo se não fosse preciso provar a culpa nós teríamos a responsabilidade penal objetiva mas a responsabilidade penal objetiva ela não é aceita no direito penal no direito penal é a responsabilidade penal subjetiva ou seja tem que provar dolo tem que provar culpa preste atenção olha só olha só imagina o médio o médio foi convidado para ser padrinho do casamento do discurso o médio foi convidado para ser padrinho do casamento do discurso e o médio então se organizou galera se organizou ele saiu cedo do serviço ele chegou em casa mais cedo descansou tomou banho com antecedência vestiu a roupa com antecedência saiu de casa com muita antecedência e estava indo ao caminho da igreja com seu veículo automotor na via em velocidade compatível com a via e aí ele acaba atropelando e matando uma pessoa ele estava em velocidade compatível com a vítima mas atropelou matando com base exclusivamente no que eu acabei de falar com base exclusivamente no que eu acabei de falar eu te pergunto ele vai responder por falta vou fazer uma pergunta mais fácil ele cometeu algum crime? ele cometeu algum crime? ele pode ser responsabilizado pelo resultado ele pode ser responsabilizado por essa morte eu vou botar o esqueminha aqui você tenha calma ele praticou uma conduta ele estava dirigindo o seu veículo automotor essa era a conduta dessa conduta gerou um resultado que foi a morte ele pode ser responsabilizado por esse resultado ele pode ser responsabilizado por essa morte pergunta ele agiu com dólar ele tinha intenção ele tinha vontade de matar alguém? não não tem dólar ele agiu com culpa? ou seja a conduta dele contribuiu em algum momento para o resultado? não ou seja neste exemplo o médio não será responsabilizado pelo resultado professor mas aconteceu uma morte eu sei eu sei que aconteceu uma morte mas perceba para ocorrer a responsabilidade para ele ser responsável pelo resultado tem que ter dolo ele tinha a vontade a intenção ou tem que ter culpa ele contribuiu para o resultado ele não teve dolo ele não tinha culpa então não há responsabilidade pelo resultado é aqui que eu quero que você preste atenção para não ser induzido a erro se ele não agiu com dólar se ele não agiu com culpa galera eu não tenho como responsabilizar pelo resultado não mais uma vez a nossa responsabilidade é uma responsabilidade penal subjetiva tem que ter dolo e tem que ter culpa se não prova dolo se não prova culpa ele não será responsabilizado pelo resultado não vai e é aqui que muita gente fica meio assim galera entenda tem que ter dolo tem que ter culpa não tem dolo não tem culpa não será responsabilizado pelo resultado por mais que tenha tido o resultado ok então grava isso aí anota isso aí então meu povo maravilhoso anotaram aí cuidado com essa eu tenho certeza eu tenho certeza que se coloque esse exemplo na prova 98% dos alunos erram essa questão tá os 2% não vão errar estão aqui agora beleza é uma questão é uma questão que envolve princípios e como eu disse a maioria dos alunos não gostam de usar princípios tá e esse princípio especificamente ele pode induzir muitos de vocês a erro mas sai a pegadinha e possivelmente pode ir na sua prova tá bom meu povo olha aí a nossa mensagem de sempre antes de ser bom você terá que ser constante então seja constante nos seus estudos estude todos os dias de segunda a segunda de domingo a domingo tá dê preferência para a qualidade do seu estudo e não tanto aí para a quantidade tá eu sei que muitos de vocês tem os seus afazeres trabalham o dia todo então concentra os seus esforços em ter qualidade do estudo e não quantidade tá bom galera espero mais uma vez ter contribuído aí auxiliado vocês seus estudos tá e lógico e evidente se ficou qualquer dúvida manda aqui pra mim que eu terei um prazer muito grande em responder a todos vocês no mais a gente se vê na próxima aula valeu turma tchau 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 tchau